Com vocês, o Washington Toste Brasileiro, o Fera do Forró. Saí, 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 saí. O que é isso? Soltei o som e veio pra cá Você que vai somar O chão que está aqui Esta multidão que está aí Querem gira e mentir Então que você seja Eu canto e toco e canto Só pra ver Facundo é para o chão O meu Deus e você Festa, poema, música, emoção Lançar o mundo é bom Canta! Vai! Solta! Libera, canta! Vocês são o chão Libera, libera, canta Tudo são o chão Tudo são o chão Solta! Na 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 Nanna Na 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 no Sozinho o sorriso vem pra cá Você que vai somar O chão que está aqui Esta multidão que está aí Eu canto e toto um canto só pra ver Mas como é que é show, é apenas de você Veres que dá amor, é música, é emoção Dançar a dor de pão Não se solta, pode dançar Libera ou canta, eu sou show Vocês são um show, pode dançar Libera ou canta, eu sou show Vocês são um show É lugar bom! Verdona! Verdona! Verdona!